Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, que hoje mais um dia aqui, guys, tô no Insane, só que hoje não é vídeo de abertura, hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial pra vocês, mano, guys, seguinte, muita gente vai me falar com o Insane desativamente, eu ativou o depósito via cartão e realmente eu falei com o gringo, eles falam que tá lá, você tem que resolver que tem um problemão lá, e, manos, eu vou trazer pra vocês um método aqui, dois métodos, na verdade, que pode te ajudar muito, cara, não são todos os cartões que vão passar nesse método, mas a maioria passa, que é via PayPal e via cartão pelo México, tá? Como que você vai fazer, guys? Clica em Refill aqui, você vai colocar, né, o código PANDÃO, ou o código PANDÃO, pra ganhar 100% de bônus se não tiver depositado, ou o código PANDÃO 30, se já tiver depositado, né, e ganha 30% de bônus, e além disso, você ainda pode ganhar um brindizão top aí, só fazer o formulário e participar do sorteio de R$2.500,00 via Pix, se você não sabe como, cara, vai passar pra você e vai tá no link da descrição o formulário e lá tem o vídeo mostrando pra vocês, beleza? R$2.500,00 via Pix é muita grana, cara, pra você ganhar aí você pode apostar um dólar e ganhar R$2.500,00 ou quantas vezes você quiser apostar. E, manos, bora lá, colocou o código aqui, vou colocar o PANDÃO, e eu vou clicar aqui, guys, vou procurar aqui, você pode colocar em BANK, isso aqui fica mais fácil, mas ele não vai tá aparecendo aqui, tá vendo? Clica em DEPOSITE aqui em cima, DEPOSITE, você vai procurar, colocou o PANDÃO, eu não vou conseguir usar porque é o meu próprio código, tá? Vai colocar em México BANK e vai dar um DEPOSITE. Clicou em DEPOSITE, você vai colocar aqui, vai carregar. Importante, pessoal, tô aqui editando o vídeo, guys, é o seguinte, antes de tudo, antes de você depositar, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no Google, você vai abrir três coisas, você vai colocar REAL em dólar, você vai deixar aberto aqui, você vai abrir MXN em REAL, beleza? Pra que serve? O que é MXN, guys? Aqui, ó, você vai escolher se você quer depositar em dólar ou em euros, eu recomendo em dólar, você coloca o valor que você quer, 10 dólares, 1 dólar, beleza? E você vai escolher aqui, vai escolher o que você vai depositar, exemplo, México, escolher o México aqui, e ele vai aparecer ali, quando aparecer, ele vai aparecer o valor em MXN. O que é MXN, guys? É peso mexicano, 4 pesos mexicano dá igual a 1 real praticamente, então não se assusta, quando você colocar um dólar, ele vai aparecer 22 pesos mexicano, e o símbolo do peso mexicano, ele é igual do dólar, então você vai achar que é dólar, não é dólar, não se assusta, é peso mexicano, não sei porque os caras colocaram o mesmo símbolo do dólar, não dá pra saber, mas vai entender, né? Então é peso mexicano, 22, 23 peso mexicano, às vezes dá até 27 ali, que chega a 6,65, dependendo se for via Paypal, ele vai ter uma taxinha de 1 real, beleza? Alguns cartões de crédito passam indireto, a maioria não tá passando, por isso que eu não fiz o tutorial via cartão de crédito, apenas via Paypal. Paypal, qualquer cartão que eu testei, passou via cartão de crédito direto, apenas 1 de 5 cartão passou, beleza? Por isso que eu não fiz via cartão. Então faz via Paypal aí, velho, se você não tem Paypal, cria conta, é super simples, vou deixar um vídeo aí no comentário fixado, ensinando a criar conta no Paypal, então bora voltar pro vídeo aí. Você vai colocar seu nome, beleza? Eu vou tampar os dados, galera, claro, tá? Comecei aqui a questão de segurança, beleza? Colocou seus dados aqui, cidade, nome, CEP, e-mail, nome da rua, tá ligado? Coloca tudo certinho, você vai dar um pagar, ele vai tá com uma moeda diferenciada, ele vai tá em MXM, beleza? E... Ah, ó, lembrando, ó, eu coloquei errado, coloquei 22 dólares, não quero 22 dólares, quero que eu custe 1 dólar pra mostrar pra vocês, beleza? Vamos colocar aqui. Lembrando, pessoal, nessa parte aqui foi o que eu falei mais cedo no vídeo pra vocês, beleza? Até eu me confundi ali quando eu vi o símbolo de dólar, é porque eu também não sabia que o símbolo do peso mexicano era, beleza? Era o igual do dólar, mas vale a explicação que eu falei pra vocês aí, igual eu vou mostrar agora. Aqui 1 dólar, coloquei errado. Vamos ver aqui, ó. Coloca em dólar, que vamos deixar em euros, na verdade, que é melhor, ó. Vou deixar 1 euro aqui, vou clicar em México Bank, deposite. Coloquei 1 euro aqui, beleza? Bento aqui, ó, 1.17 dólar. Vou colocar o nome aqui, sobrenome, e-mail, cidade, zip code, que é o zip code SF, tá, guys? Coloca tudo junto, sem acento. E a rua, que é o nome da sua rua, vai pagar 25.94, ó, MXN em reais, você vai procurar. MXN, 1 MXN é igual a 0.25 real. Então, mano, se a gente for ver aqui, ó, 25.94 MXN dá 100... Não, 25.94 MXN dá 6 reais e 39 centavos. Aí você vai escolher, se você quer pagar esse símbolo de dólar aqui, vocês ignoram, beleza? Eu não sei qual que é o símbolo do MXN, mas... É... eu acho que não é o símbolo de dólar. Pelo menos eu acho isso daí. Não, é o símbolo de dólar mesmo, ó. Então, você ignora esse símbolo aqui, beleza? E, guys, você vai escolher PayPal, beleza? Escolheu PayPal, é bom você já estar logado no seu navegador. E vai pedir pra você dar um checkout daqui, ó. Vai pedir pra cobrar aqui no meu cartão, beleza? No caso, o cartão da minha mãe, contando o PayPal da minha mãe. Vou concordar e continuar. E vou dar um pagar aqui. E aguarda um momento. Vai pedir aqui pra pagar. Entendido. Eu vou clicar em pagar. 25,94 MXN. E se deu pagar, foi pago, guys. 25,94 MXN igual a 6 reais. Lembrando, guys, converte. Toma cuidado pra você não achar que é 25 dólares. Não é. É 25 MXN que o símbolo é igual do dólar, tá ligado? Então, você vem aqui, ó. Quero depositar aqui 100 reais. Vai colocar 100 reais. Vai dar ali 406 MXN, beleza? Na hora que você for depositar aqui, você coloca o valor em dólar. Ele vai converter, beleza? E vamos só esperar. Aí, ó. Caiu pra gente já. Ganhamos 100% de bônus aqui via PayPal. Então, guys. É o jeito de você depositar via PayPal aí no Insane, na hora. Cai na hora. A taxa é baixíssima, beleza? Deu ali a taxa de 1 real, mais ou menos ali, cara. Então, tá ótimo. E você que não tá conseguindo depositar, esse é o jeito de eu depositar via PayPal no Insane. Então, é isso, guys. Valeu. Falou. Fui.